Oi, marmotinhas! Aqui quem fala é a Dinha e sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos Dois Marmotas. E sim, gente, ainda tô sozinha, a Lu ainda não voltou, infelizmente, da viagem, esperando que ela está de volta. E, gente, hoje estou aqui em Crumble, do Roblox, pra gente fazer aqui um desafio, vou desafiar essas pessoas que estão aqui para uma super corrida. E não pode, é aquele estilo, gente, não pode cair, se cair, morreu, perdeu tudo. E, galera, eu conto aqui com o apoio de vocês, quero ver que pelo menos 10 mil like, vamos lá, gente, a gente consegue forçar na peruca, que é nóis, e vamos ver qual será a primeira corrida que eu vou fazer aqui. Vamos lá, estamos em terras desconhecidas pelo... Ai, meu Deus do céu, começou! Gente do céu, isso aqui é muito rápido! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, pega a moeda também! Dina, tem que pegar a moeda também! Gente, ó, vamos pelo cantinho aqui, vamos ser, ó, tem que analisar aqui todo o terreno. Vamos lá, gente, eu estou na frente, Dina, ela tá na frente, como assim? Ó, meu Deus, acabou? Acabou nada! Acabou foi nada, gente! Só tá começando! Ai, meu Deus, peraí, gente, tem que ser rápido, mas também tem que ver como que tá o Braggonites aqui. Gente, isso aqui é imenso! Gente, essa corridinha aqui é muito grande! Ai, meu Deus, será que eu consigo chegar até o final? Não sei, vamos ver, peraí, aqui... Mano, e esses buracos, ele fica... Aumenta! Ai, passaram de mim! Não, volta aqui, rapaz! Volta aqui, rapaz! Uh! Meu Deus! Ai, como assim? Eu pensei que ele estava... Ai, gente, que mentira! Eu podia jurar que eu estava na frente! Jogo, você está me roubando, Jogo? Tá querendo me roubar, Jogo? Ó, tô de olho em você! Tá bom, gente, eu pensei que não é... Vai chegar a matar o final! Na primeira aqui, já chega a matar o final, pra mim isso aí já é uma grande vitória, tá bom? Agora a gente tá num castelo. Mano, isso aqui parece difícil. Isso aqui parece difícil! Meu Deus! Gente! Tem dragão! Que absurdo! Vamos pro cantinho! Gente, tem uns dragão ali que destrói tudo e agora? Que absurdo! Ah, isso aqui eu não ganho, gente! Isso aqui eu não ganho, não! Isso aqui é difícil! O que é aquilo ali? Meu Deus do céu, gente! Como que a pessoa passou aquilo ali? Ai! Gente, isso aqui... Não rolou, não! Gente, mas o castelo... Você viu? O castelo tem coisa que roda! Isso aí tá além... Muito além das minhas habilidades parkourísticas que um dia terei. Será que alguém tá terminando? Deixa eu ver aqui. Não, acho que... Não, tá no intermício já. Ninguém terminou, gente. Então, assim, se ninguém terminou é porque é impossível. Pronto, é por causa disso, não é porque eu sou ruim, não. Agora a gente tá... Não sei, eu não sei onde a gente tá aqui, galera. Ai, meu Deus, tem dois lugares pra ir. Ah, mentira. Não gosto de escolha, assim. Não gosto de escolher. Meu Deus. Olha, mas isso aqui... Isso aqui... Ixi. Eu acho que era pra esse lado aqui, gente. Eu nem sei. Só fui. Só fui feito uma louca. Pera aí. Rapazinho, fica atrás de mim. Fica atrás de mim, rapaz. Ai, tem que ir no buraco. Tem que ir no buraco? Mas como que a gente cai no buraco? Cai no buraco, amigos. Como você cai no buraco? Como? Não faço a mínima ideia. Uou! Ui! Meu Deus, cadê o fim? Eu quero o fim porque só tem eu. Será que só tem eu? Será que só tem eu? Não, me rosca, dona Dina! Gente, tô vendo o final. Tô vendo o final. E não tem ninguém na minha frente. Eu não sei que alguém já tenha terminado. Eu vou ficar em primeiro lugar aqui. Fiquei. Desde que eu fiquei. Desde que eu fiquei. Mais rápido que flash, gente. Mas admito que foi porque eu entendo o buraco mais rápido. Não porque eu sou mais rápido que o flash. Mas... Eu sou mais rápido que o flash. Pra mim, aqui na minha cabeça, eu sou mais rápido que o flash. Nossa, gente. Estamos aqui em lugares que nevam. De novo, tem que escolher. Não, devia ser proibido escolhas. Roblox. Então não pode ser assim. Não pode ter escolha. Ah, agora vem pra esse lado aqui. Gente, tem aquilo ali na frente. Aí, eita. Preula, preula, preula. Eu tô entrando numa caverna agora. Ai, Jesus. Eu tive que parar pra pensar, gente. Eu não... Já perdi. Isso aqui vai ser difícil ganhar, gente. Mas vamos lá. Vamos pelo menos terminar. Vamos terminar aqui já alguma coisa. Ai, só tô eu e você. Minha amiguinha. Minha amiguinha. Você podia cair, né? Cadeira. Tô zoando. Sabe que, gente, isso é brincadeira. E agora... Ah, aqui. Sobe aqui. Uhul. Sobe aqui. Uhul. Sobe aqui. Uhul. Meu Deus. Cadê minha amiguinha? Cadê minha amiguinha? Ah, eu tô nadindo. Gente, vocês estão percebendo que quando o mamãozinho não está aqui comigo, eu consigo ganhar. Gente, pode ser que desta vez eu consiga ter menos segundos lugares. Por quê? Por quê? Porque a habilidade do Lucas não tá aqui. Lu, te amo. Porém, você... Né? Sem você eu ganho. A gente veio aqui, galera. Direto para a cidade. Olha aqui, galera. Tem até carrinho. Ai, meu Deus. Tem até carrinho. Olha isso daqui. Opa. Abriu uma seta ali para o outro lado, gente. Vamos lá. E vamos, 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 vamos. Dona Dina tá na frente. Dina. Dina Barrichello. Não, é Dina Fresh. Barrichello não é bom. Barrichello, se fosse Barrichello, eu estaria em último. Ai, tô em primeiro lugar. Consegui. Vamos aqui, gente, direto para a floresta. A gente não já fez esse mapinha aqui? Acho que a gente já tinha feito, hein? Ah, peraí. Então, se eu já fiz, eu já conheço. Ai, acho que aquilo aqui é imenso, gente. Olha, eu tô deixando pegar moedas para poder conseguir passar, gente. Isso, isso aqui é uma coisa que estou transcendendo a ganância do dinheiro, gente. E também porque aqui as coisas são tão carinhas. Porque eu nem sei se um dia eu vou conseguir comprar alguma coisa aqui. Vou ter que dar uma olhada na lojinha, gente. Vamos depois dar uma olhada. Ai, isso aqui é muito difícil, gente. Ai, mas isso aqui eu fiquei em segundo, não fiquei, gente. Eu perdi. Peraí, não tem ninguém na minha frente, gente. Será que dessa vez agora eu vou ganhar? É, ganhei. Ai, negativo, gente. Aquele mapa é tão difícil eu conseguir ganhar. Meu Deus, ele é muito grande. E eu ganhei isso. Ai, meu Deus. Não, não, desculpa. Só uma rafa que eu freste. Agora é definitivo. Ah, não. Esse mapa aqui é muito difícil. Não quero. Esse aqui eu não faço a mínima ideia. Esse aqui, gente. Esse aqui eu duvido que um dia eu consiga. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Isso é muito desnecessário, gente. Eu vou seguir o rapazinho Goku aqui. Ele manja das manjarias, então é nóis. Na hora que ele pular, eu pulo. Meu Deus, ele já pulou. Eu tava seguindo ele. Ele morrer, eu morri junto, né, gente? É assim que é a vida. Quando a amizade é forte, você vai com a pessoa e morre junto. Vamos para aqui na montanha. Na montanha da aventura. Acho que é esse nome. Aquele que você pega. Tem que escolher pra onde você vai. E vamos lá, então. Vamos lá. Oi, amigo. Oi, amiguinho. Ah, esse aqui. Esse aqui sim. Esse aqui. Ah, eu ganhei esse aqui na última vez que eu fiz. Não fiz? Tá, pelo menos esse aqui é o manjo. Quer ver eu morrer agora? Pera aí. Não morre não, dona Dina. Morre não. Vamos lá. Então tem que manter você mais rápido que o Fresh. Tem que continuar sendo mais rápido que o Fresh, dona Dina. Vamos lá, dona Dina. Você consegue? Vamos lá. Nossa, é aquilo aqui que tem que escalar ainda. E eu vou dizer... Ai, já estou vendo o final. Estou vendo o final. Ainda tem que fazer algumas escaladas. Escala aqui, escala aqui. Dá pra escalar pelo cantinho. Beleza. Ai, meu Deus. Eu tenho tanto medo de morrer no último. Ih, lá estamos nós de novo no Podio, porque Dina é mais rápido que o Fresh. Dina, Dina, Dina. Gente, vamos ver aqui rapidinho a lojinha. Será que eu consigo comprar alguma coisa? Bom, estou com 600 moedinhas. É bastante moedinha. E custa... Nossa. Só 3.500. Vocês viram isso? Gente, não vou sair daqui com nada. Isso aqui, Trails. Aqui, 705. Estou perto. Estou perto, gente. Estou... Não, pelo menos alguma coisa a gente vai comprar. Gente do céu. Estou perto de comprar alguma coisa. Nossa, é isso daqui, gente. O que é isso daqui? Bonito. Tudo verde. Eu estou, tipo, num pântano. Ai, não sei. Ai, meu Deus do céu. Mas ele é tudo hexagonal. Que é uma comédia. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tchiu, 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 tchiu. Vai, 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 dona Dina. Ai, meu Deus. Às vezes eu enrosco, gente. Aqui, aqui. Aqui, agora aqui é reto. Aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui. Buraquinho. Aqui, aqui. Meu Deus. Virou. Aqui. Ai, que... Oh, meu Deus do céu. Eu acho que tem segundo. Não. Eu acredito. Fiquei em primeiro lugar. E eu posso comprar alguma coisinha. Eu vou comprar. Qual que eu vou comprar? Esse aqui. Ai, o mesmo preço. Menos mal. Vou comprar esse aqui que é rosca, bonito. Compra. Comprei. Equipa. Ai, deixa eu me ver. Deixa eu me ver aqui. Dá licença. Deixa eu que eu quero me ver. Gente. Eu tô lenta. Acho que eu sou lenta aqui. Ai, que caramba. Eu pensei que ia ser uma coisa um pouquinho mais discreta. Mas não é, não. Meu Deus. Eu tô pegando fogo, literalmente. Gente, isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou aparecer isso aqui. Oh. Oh, louco. Nossa, na hora que eu vou estranhar o meu negócio aqui, eu não... Ai, mas eu tô triste. Isso aqui, isso aqui não é bom, gente. Isso aqui atrapalhou. Não é bom. Que mapa é esse, gente? Mapa doce. Meu Deus, ele parece difícil. Ele é mó quebradão. Olha isso aqui. Ai. Meu Deus, quase que eu vou. Gente do céu, ele parece muito difícil. Ai. Meu Deus. Ele é muito quebrado. Olha isso daqui. Que absurdo. Não dá nem pra fazer meu efeito fresh da hora, porque... Ai, morri. Ai, gente, que horrível. É muito difícil. Gente, ele é tudo quebrado. Esse negócio aqui... Gente, por que eu comprei esse bagulho aqui, gente? Não deixa eu ver as coisas. Isso não foi legal. Isso não foi nem um pouco legal. Olha, esse mapa aqui é um mapa minimamente fácil, gente. Pelo menos dá pra correr bem na hora. Aqui. Pode ser que eu não ganhe. É bem capaz que eu não consiga ganhar. Mas olha isso aqui. Olha meus efeitos. Olha meus efeitinhos. Ah, pelo menos eu tô mandando uns efeitinhos aqui no negócio, gente. Ah, isso aqui é da hora. Uh! Tá, fiquei em segundo lugar. Mas não tem importância. Não tem importância, gente. Foi muito divertido. Adorei deixar meus efeitinhos aqui. Olha meus efeitos. Esse efeitinho aqui é só legal. Porque atrapalha. Ele não deixa você ver as coisas. Mas tudo bem. Mas, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o clique de seu super like, Marmota. E, claro, deixa eu te mandar aquele salve pra galera que jogou aqui comigo. Que é o Ake, o Astronautil, a Fê, Gabi, Julia, Goeli, LN3, a Helene, a Miss Fofa, a Nátaly, Pandinha, Otávio e a Princess Khaleesi. Khaleesi, você é Khaleesi, né, gente? A Princess aqui. Muito obrigada, galera, por terem jogado aqui comigo. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo.